e hoje eu vou dar uma dica legal galera vou te ensinar como varrer um chão você tem a técnica não pode pegar muito forte na vassoura tem dois tipos de varreção tem a varreção que você pega com a pá né e tem a varreção que você vai varrendo de fora a fora assim ó mas antes de varrer qualquer lugar não tem que fazer primeiro você tem que modificar o lugar assim ó eu vou pegar um pouquinho de água assim pega esse pano aqui joga um pouquinho de água não para mangueira para não vai colonizar você joga um pouquinho de água assim aí depois você vem e você vem varrendo né e aí vai rindo o que você vai varrendo e já vai lavando não tem que você para que para não levantar poeira porque aqui pode ter alguém que tem bronquite rinite você não molhar a pessoa vai ficar tossindo bom então você tem que molhar um pouquinho com a gente vai quando ele vem de casa então você pega assim o vassoura não sem pôr muita força vai varrendo debaixo das câmeras debaixo das coisas e aqui a catação a catação você vai pegando aqui só no lugar onde tá tem o mais grosso né se eu passo pego então vou varrer assim assim no canto assim 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 é muito fácil para ver vamos varrer o chão então você tem que pegar e molhar um pouquinho com a água né essa é a dica de hoje para não levantar poeira ok é isso aí escreve o da hora aqui assim para hoje